Nós tá com a tropa na pista, cifrão a estampa do tanque Pau na cara do sapato que vai sopor contra o time Nós passando pelas vilas trazendo o cheiro da morte E um 4-5 nos muros, cê quer refúgio, é o bonde Tem que andar certo na risca, tira peitado, cabide É até o 4-6, espalhando de ponta a ponta Do CEPA e do Paz Viela, agora mais forte que no Todos os estados presentes, cai no Pix, salve a mula Fazendo chegar em quem acredita, droga da pura, rola da firma Respeita a tropa, é o bonde, descarrilhando o trem, bala Na polícia, arredondo, salve pros cria, ponta firma GTA, salve FV, salve Oria, nós é o crime industrial Pavlins, covarta, três, dança em Tony Uruaçu Registrado, prateado, tá com os crios, na mesma mão Menino do Quinhos blindado, IJP, paga pra ver No time só moço, nós descarrilhou o trem Alemão de cova, arrasa, furado Foi pra notícia, é os amigos dos estados Avançando, tomando espaço, contando o lucro do dólar Que sai na grama, nas lojas, salve assombrado Meu cria, seu sangue, pingo, meu jó Salve pro Santos, Harlux, perturbado e o Carioca Vem louco, GTA, salve paisão, maresia Até o mar secar, nós que tá sem palavras É XJ, que dança e corte, meu mano Carrara do 15, piloto do Tay, que alegria Alemão no O, põe pra tremer o estado Família é forte, unida O time é moço e tá pesado Sem fundos, sem caro no aço É um tanque bem armado Atos, se causa amigo do estado O time é moço e tá pesado Sem fundos, sem caro no aço É um tanque bem armado Atos, se causa amigo do estado A firma é monstro, né Joe? Tá pra chegar, pouco fiel Outra vez, sem censura, sem rotular 4, 5 no game, bala em quem vem peitar O tanque descarrinha o trem Se for 2, cê vai levar Salva o que vai pra Goiás Maresia sem palavras Deixando os meninos fortes O time é outra pegada Falador, pipoqueiro, é moda avião pros comédia Pegou e não pagou É conduzido pras ideias Vem home, forte abraço, tamo junto na arena Vai um som pesadão, sempre quanto o sistema ADE é o bonde, cê vê aqui nós se terra Fala nos alemão, seu profissional na cena Cada data buscando seu armamento de guerra Poder te aprovar de fala, várias ponto quarenta M4 AK, matraca, rajadeira Pra explodir arrombado que quer pisar na nossa selva Um dia alegre, o bang é louco e o crime tá nas pistas Só um monstro cabuloso, bique de terrorista Tocantes pires do Rio, Formosa, Minas Sul São Miguel do Passa 4, mineiros, Uruaçu A polícia pode estalar, bala zoa O crime não é creme, os fuzio grita e ecoa Se tentar nós te derruba, a matilha tá formada 1-4-5-A-D-E, é tudo nosso passa-nada É do nosso passa-nada O time é Mosley, tá pisado Se tudo se cai no aço É um tanque bem armado Se causa-me um do estado É Mosley, tá pisado Se tudo se cai no aço É um tanque bem armado Se causa-me um do estado